Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel. Aqui é Lepitecos e... Você está no Combo Infinito. Caralho. Vamos para mais um react agora de um jogo... É um jogo novo, né? Já tem nome e tudo mais. Eu não vi nada, eu estou aqui para ser surpreendido. Só para explicar a minha introdução, para vocês não acharem que isso... Completamente louco, quem assiste Friends vai entender. Ah, eu assisti Friends, mas não lembro disso. Quem assiste Friends até hoje, assim, cara? É muito difícil. Eu? Nossa, é muito difícil. É que é uma cena muito, muito icônica do Ross, ele dando aula lá... Eu lembro, sim. ...dando um dinossauro, enfim. Agora eu lembrei. Isso que a gente está falando aqui, primeiro agradecer ao Roberto Sakamoto no Instagram, me mandou esse vídeo, mas eu pesquisando um pouco depois, eu vi que algumas pessoas fizeram um react desse trailer, inclusive o MaxMRM, né? Um cara que faz um trabalho muito legal nesse aspecto também. Ele também sempre traz jogos que, tipo, são um pouco desconhecidos. Conhecidos underground e tal, e ele faz um trabalho bem legal nesse ponto também. Principalmente jogo de terror. Isso. E a gente está falando aqui sobre The Lost Wild, que é um jogo de uma equipe independente, de uma equipe chamada The Great Ape Games. Enfim, eu vou falar um pouco mais sobre o projeto, mas antes a gente vai assistir três vídeos que mostram o que esses caras estão fazendo. Vamos lá. Esse primeiro vídeo é para mostrar o design de som. Vamos ver. 3, 2, 1, vai! Cara, mas se for o visual do jogo, da hora. Coito de luz está animal. Isso. Olha isso, mano. É. Vai quebrar a varetinha. Engraçado é que a gente fica falando, nossa, está da hora isso aqui, mas a gente nunca viu um dinossauro fazer som realmente. Você nunca viu? Acabei de fazer. É. Um dinossauro. Vamos agora para o segundo vídeo, que é o The Lost Wild Stegosaurus Trailer. 3, 2, 1. Espera aí, espera aí. Agora vai. 3, 2, 1, vai! Esse vídeo está em 4K, eu não estou gravando em 4K, mas dá para vocês verem a diferença visual. O som ambiente está animal. Caramba. Lost World Returns. Beleza. Esses dois vídeos que a gente acabou de ver foram lançados no YouTube há 3 anos atrás. 3 anos. Então, o que a gente vai ver agora foi lançado dia 1º de outubro, certo? Faz um mês, mais ou menos. Então, vamos assistir agora para a gente poder trazer as informações dele. 3, 2, 1, vai! Perdão, eu acabei fazendo errado. Pode ir? Pode ir. 3, 2, 1, vai! Isso aqui é uma pré-alfa do jogo. Eu não entendi ainda como que é, qual é que é do jogo. Se a gente vai jogar com os dinossauros. Eu vou explicar. Porra! Isso é uma vibe de Jurassic Park total. Nossa, cara. Olha como melhorou o visual, iluminação e animação. Então, vamos ver se isso não é CG, né? Não, mano. Está bem louco. Não, isso é gameplay. E aí, agora, quer ver? É sobrevivência. Porra, mano. Nossa! É, mas é sobrevivência total. Nada de tiro. Não, tem sim. Calma aí que eu já explico. The Lost Wild é o nome do jogo, então. Isso é o nome do jogo, feito pela Great Ape Games. É um jogo que está sendo construído na Unreal, certo? Então, bom. É um survival horror. Eles se dizem um survival horror game. Então, você tem lá a ideia do survival, né? Mas você tem também o combate. Segundo as informações no próprio site deles, ele é um survival horror em primeira pessoa. E aí, tem um mundo imersivo de dinossauros que captura tudo aquilo que a gente conhece enquanto referência do que foi construído na mídia. E tem algumas coisas também diferenciadas. Aí, eles dividem em alguns tópicos, dizendo, explorar. Você explora uma facility, né? Como é que é facility mesmo a tradução? Hum... É... Fábrica. É. Não é bem uma fábrica. Malpões. Enfim. É. No Japão. Tanto que no começo a gente consegue ver... Uma instalação. É, isso. Boa. Uma instalação de qualquer alguma coisa. É... No Japão você consegue... No Japão. No início você consegue ver que tem umas letras japonesas. Então, isso está acontecendo no Japão. E aí você pode explorar bastante. Você pode... É... Enfim. Tentar encontrar itens e coisas que você possa usar pra tentar sobreviver. Aí tem o outro ponto. Outro tópico. Evade. Evasão. Né? É você jogando também no Stealth. Você sempre tentando não ser percebido. Ou você cria distrações. Você coleta itens que podem te ajudar nesse ponto. Além de, lógico, o básico de desviar e correr e... Enfim. Tudo que a gente já conhece num jogo normal. Intimidate. E aí é que é o lance que eu estava falando. Nesse ponto você tem ali o combate. E aí você vai poder usar armas. Ali ele mostra basicamente um sinalizador, né? É. Não é exatamente uma arma de combate. É mais uma arma de, talvez, distração do que realmente um combate em si. Mas eu acredito que teremos outras armas dentro do jogo. E aí ele fala que você pode usar tanto armas de fogo, fogo e armas não letais. Certo? Então você pode ter essas opções aí. E aí também o último tópico é a história. Eles não entregam muita coisa. Mas eles falam que você está lá nessa ilha específica. Você tem um momento específico que o cara está com um... Tipo um radinho na mão. E ele está piscando. Você está se comunicando com alguma pessoa que você não conhece. Alguém misterioso. Então isso vai te indicar os locais e missões que você tem que fazer. Então é basicamente isso. E aí você... História da ilha. Situações em que você... Emocional, dilema. Até chegar na conclusão. E tudo mais. Cara... Eu acredito bastante que... A gente já está precisando já de um jogo de dinossauro desse. Mas dinossauro mesmo, sabe? Não um dinossauro modificado e tal. Há muito tempo. Então eu gostei do que eu vi. O visual é lindo. Eu adoro dinossauro. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu amo dinossauro. Tudo que é filme de dinossauro eu assisto. Coisas que tem dinossauro. Eu tenho dinossaurinho em boneco. E poxa, é animal, cara. Visualmente o jeito está animal. Está muito bem feito. Também sou muito fã de coisas que tem dinossauro. Acho até que faz falta a gente ter visões diferentes do que é esse mundo de dinossauro. Porque a gente tem o Dino Crisis. Tem o Jurassic Park. Tem algumas outras coisas. Mas muito se baseia no que o Jurassic Park fez, né? E o Jurassic Park tem uma visão X do que seriam os dinossauros. Eu gostaria de ver mais coisas. Como a gente vê hoje com zumbis. A gente viu os zumbis sendo retratados de tantas maneiras. E com tantas boas ideias diferentes. Que seria legal a gente poder ver outras ideias também para dinossauros. Além daqueles que a gente já viu em alguns outros jogos. Até dinossauros mecânicos e não sei o que. Sim, sim. Na história das séries, por exemplo. A gente já viu aquela série que era o elo perdido. Que tinha dinossauros. Isso muito antes do Jurassic Park. E que com certeza também serviu de inspiração para Jurassic Park. Mas o que popularizou, né? O Jurassic Park foi um divisor de águas. Tanto na parte do dinossauro em si. Quanto na parte de como comunicar o que um dinossauro é. Tá ligado? Eu assisti aquele... Tem uma série na Netflix que fala sobre os filmes, né? Como que eles fizeram os filmes e tal. E tem o Jurassic Park nele. E além de tudo isso, foi revolucionário a maneira dos caras fazerem cinema. Com bichos dessa parada. Tem lá o animatrônico, mas também tem a CG. E a junção disso ficou perfeita. Ficou incrível. Realista pra caramba. Sabe? Então o dinossauro é uma parada que... Deu pra fazer outros tipos de inimigos gigantes, né? Através do que eles criaram lá também. Sim, se eu não me engano foi uma das primeiras animações CG para o cinema. Tá ligado? E misturando com o animatrônico ainda. Pô, ficou um negócio fantástico, né? Então assim, vendo o início e agora. O que eles estão fazendo com os dinossauros. E que concordo com você, deveria ser mais. Tô aguardando por mais novidades de The Lost Wild. Porque gostei desse projeto. Comentem aí o que vocês pensam do projeto também. Lembrando que tudo foi uma alfa. Tudo que vocês viram é uma alfa. Não sabemos ainda nem como... Plataformas. Quando o jogo vai sair. Se vai sair. No site da empresa não tem outros trabalhos que eles fizeram até agora. Então é uma empresa que já chega com um projeto ambicioso aí. Com certeza depende do apoio da gente. Então vamos seguir os caras no Twitter, no Instagram. Vamos mostrar a nossa força. Great Ape Games. É uma galera lá de Brighton. E no Reino Unido. Já aproveita, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Até a próxima. Valeu. Valeu.